Deixa-se por favor, pra soltar Será meu lugar, pra meu lugar Oh, meu lugar, oh, meu lugar É meu lugar, é 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 meu lugar Oh, meu lugar, oh, meu lugar É meu lugar, é 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 meu lugar E que sejam causados para estrangeiros e caos primores é os felicidades e caes um e caos primores é orar é o menos provável A CIDADE NO BRASIL 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 OK A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para o Senhor Jesus A mentira Salma 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ó leo e pôpô Kisamba Oh, sacoli e osu, e o pego kisama Tama babali olo, e o kisama po E o metanama sumo ki olo, e o amado Mi morda, mi pazana, na gomba esu Zande anda, me parayo, te me chalakate Zande anda, me parayo, te me chalakate O que é que é que é que é que é? Ah, que Deus benisse muito a nossa sœur Anne. Anne me lembrou muito de coisas, ela me lembrou muito de coisas. Amém. Amém. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que conquistar Eh, eh, eh Sam Bec Libre E있는 a énorme Essa гоre ch 911 exe, eh Eین Sang Bec financing Seja com Israel Que conquistar P speech e de joan Oh, oh, oh E aí No Zambal suffering No Zambal não Sai-meu Sai-meu Mr. Saratache туда Velo me matar donorca é o que eu... Oh Giariquau Aoe lé o Guio ator Kisharma Coisa com no Ciro Ator Ank Stupid Tá ao Mano ali como E que sab Dewar Nosso mundo além está morando Ele absurd übers os anos Machou o Amém. 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 a gente ser um homem a gente ser lá eu não perdo eu não perdo meu irmão, eu não perdo eu não perdo mas tem de frente, não tem de problema tem de frente a guerra tem de frente a guerra tem de frente a guerra até 17h35 o que a guerra é a guerra como o homem de Deus já nos pede é a guerra que a guerra que a guerra que é a guerra nós vamos falar da Bible no capítulo 1 a matéria do nome a sua moda a ter que a ver se deveu vencer uma santa médica viva para poder fazer isso é chelou a 1,2,3,1 a 1,2,3,2 a 1,2,3,3 a 1,2,3 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 é Hope e �bira frjs Vou Franc Franz mas é a não é a namorada na mesa de nom de diálogo que temenice e lichmann bom barry que sarge venisse a presença de mon dos fredes bárbara barry que a leitura é a me quedou de barbara brilho efe frère à mon épouse émonte de boire que émonte c'est le péril cheveu qui émonte o qual é c'est qu'il achar que si na moda linda ba c'est son épouse il ya que et c'est Bom, bem que é meu irmão, mas são também meus amigos. Primeiro primeiro, eu serei realmente por. Porque a palavra já foi pronta. Vamos adicionar algo pequeno. O começo foi a palavra. E a palavra foi com Deus. E a palavra foi com Deus. Tudo isso foi feito pelo fim. Não mudou a sido feito, não mudou a sido feito. Que Deus te aben devenu reúne. Que Deus te aben use. Que Deus te aben prece, como me chamamou, Himself. Marece que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Inscreva-se A fim do que a gente não olhece. Não olhe o tempo. Não olhe o circunstância. A minha fé é capaz de levar o que é o que é. O que é o que é o que é o que é o que é. O que é 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 o que é. Amém. Então, a uma pequena inspiração. Isso é o que ele diz. É justamente o que ele diz. Com outro outro. A minha fé é a fundação sobre a qual você deve colocar a fé. Nusingi e nye unapasha Weka imani yako juwe nye Unapasha kuwa na imani Para la fã Abraham Abraham wali paka Isaka Amen E santo fã de Abraham Na ili imani Abraham Ilikuwa na ketanda Silekel sa dorme Jui yake ilikuwa na lala Abraham nampai selma la fã Kwa sampa kukua tu napaka imani Na ili la fã da la promesse Kwa sampa kukua tu napaka imani Abraham sampa Jete le rire Jete le rire Jete le rire Et Abraham a pris sa fã Il a mis Sur la promesse Et ce soir La fã que le pasteur a réveillé Mela sur la promesse Mela sur la parole Et tu verras cette parole Sa copine O come se va etre la parole La parole est avec Dieu Et la parole est de Dieu Et toutes tes choses Même ce que tu espères Même ce que tu cherches Même ce que tu veux voir L'invisible Elle est invisible On te traite par la parole C'est pourquoi ta foi Ce soir Doit être mise Sur la parole de Dieu Jésus a dit Les ciels de la terre passeront Mais mes paroles ne falleront pas Et tu mets ta foi Sur la parole de Dieu Le monde passeront Et para passeront Les sorciers passeront Mets ta foi Et tomber la part Parce qu'elle est mise Sur la fondation La plus solide La parole de Dieu Tout peut failler Et qui dépasse la parole Et qui dépasse la parole Et qui dépasse la parole Sur Mets ta foi Sur Mets ta foi Sur Mets ta foi Sur Mets ta foi Alors qu'il a dit Les cieux de la terre passeront Mais mes paroles ne passera pas Mais ta foi Mais ta foi Mais la parole de mon Dieu Ne passera jamais Le médecin pas sera Mas a palavra de meu Deus Que disse que eu sou o Eternel Que vos queridos De todas as suas malas Esta palavra não é passada Aleluia! Nos homens podem passar Mas a palavra do Eternel Não fará nunca E se tu metes a fé Se o que tu és a ti Piede-me Piume nés, Piumezo Te que tu y considere Te que tu y Izuz Te que tu avisa Te que tu acri Para a palavra Ariverá slowed ui Mor deception Deus é capaz de descercer a paz Ele l'enleve em seu órbite Ele l'enleve em seu órbite Para completar sua palavra Se a fazer isso de destruir a terra Se a fazer isso de destruir a terra Se a fazer isso de destruir os homens Para que sua palavra se torne Para que sua palavra se torne Para que sua vida Ele o fará Para que sua palavra se torne Se a fazer isso de destruir a terra Se a fazer isso de destruir a terra Para que sua palavra se torne Se há alguém que te torne Que te torne Porque sua palavra se torne Se ele te torne Para que sua palavra se 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 torne Para que sua palavra Para que sua palavra se torne 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 Para que sua volonté Como isso é da lei, não é porque ele queria continuar a batalha, mas que o inimigo, ele a arrumado o soleil, e isso foi escrito hoje. Você também, você pode entrar no mundo da revelação, e receber a inspiração, você pode animá-se a revelar e pronuncia é a palavra de Jesus, uma palavra do mundo da palavra. De largest ti, de tudo nos vend projetos, que foi escrito hoje? Isso foi que o que Deus custe o cruelty? Que é? Porque o que a Pedro? A Tarsema Eu não me ou... Mas é que eu... Eu não me ou... Eu não deveria... Não era assim... Mas quando eu estou devendo a uma situação... Ele a evitado a palavra não escrita... E ele não menciona... Porque isso era sem querer... Eu não me ou... 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 Vem ao mundo Vem se revelar A você De maneira miraculosa Que isso seja escrito Isso é para o indique Amém Você é porquê Fê-te atenção As inspirações que vêm Se as inspirações no príncipe O plano de l'arrivamento Conocê-se-la Meu Deus Écoutez O Il n'avait pas peur de témoigner C'était nul par E On se viu Attends Gaudi Tu diras une inspiration Tu ne mourras pas E a outra coisa é a pana. Metiu ao barrer a Simeon. A palavra de Deus está em frente a Simeon. Então Simeon lhe proclame. Sentem-me a palavra e dígitos de Deus. Então se tu é capaz, eu ploco na ueza, eu vou tabernáculo, eu vou acessar, como na de notre passar, da promessa, da la palavra, Dá-lhes a inspiração que o Dio vos dá Saber amener o céu Vá venir sur a terra Glorier Glorier Avant Benzoi Glorier Avant Trepier Glorier Avant Paró Salva-quitada em visita Essa viendra Se é incapável De sanger La fisionomia De Sete Gris Glorier Amém Eu creio em seu ministério Eu creio em seu don Eu fui em seu Milhões de centavos Continua a cruar Glorier a palavra Glorier 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 Eu sinto impression Mas quem é o caso do Flamme? Eu tenho que ter que ter a falar de uma vida Eu tenho que ter a falar de uma vida Eu tenho que ter a falar de uma vida Eu tenho que ter a neglige Eu tenho que ter a me levantar Eu tenho que ter a consciência Eu tenho que ter a consciência Que a palavra de Deus Não é a escrit Ela é também não escrita Ela é também não escrita Ela é a escrit Ela é a escrit Ela é a escrit Nota Ela é a escrit Não calming Tudo mel optimism Apres Você é o que uguês Eu tenho que ter a visto a 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 Eu te abenirai Bologna, Bologna Mentei a fé Porque Deus disse agora Você será abenido Você será abenido Você será abenido Em todos os domingos Aleluia E eu ajuto Eu deixo o Espírito Eu deixo o Espírito Eu deixo o Espírito Eu deixo o Espírito Vocês que me ouviram A minha vida A minha vida Eu sou de mim Eu sou de mim A minha vida Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Eu já disse A minha vida Você será abenido Eu disse ao vos domingos Eu sou de mim Quem eu me escutou? Quem eu ouviu? Quem eu ouviu? Eu meu ouviu seARA Eu me ouviu E você me escutou? Eu digo que hoje aqui é meu irmão E ele lhe ajoute A vocês que ninguém irás verá Viscar E ele adeus A certeza A quem você sabe aqui garota E você não me acredita Eu venho ao céu Fai Que o pecado abandone Que o sexo abandone Ele vai andar ao céu Você tem que irá E a fé E a fé A fé Quando vai acreditar O mal vai começar a te abandonar Eu não vou estar com a fé Que o pecado abandone Que o saco é terminado Que o tempo abandone Aleluia Sia é Dança Pano Acho que o люб Mullu tem aquele filha salado A cada sede de Deus A cada boca do o Padre A cada boca do Padre Se soubesse Agora Você vai estudar A cada boca do Padre A cadaеди Perfeitamente Se você a plantar da boa sorte de terra Como que manda com a alma autônoma E você a lazer piscar Na uquilha chaiote A homenia te leva aqui na pastela E assim como que? Quando te lhacemos? Não é palpada de terra Você anda que eu periferi E o chungu se come com a outra? Sisa! Não! Se não é mais um problema Mê a palavra da lei E o chungu se come com a outra Cria sua palavra Continue sua marcha Lana Diu Vainso que fez de lancer E a surreste Vainso que fez de lancer Vainso que fez de lancer Sois benis Cria-de-la 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 O que é que tem a palavra? Cria-de-la Cria-de-la E dita Eu te amo Seigne' Cuahna Cria-de-la Que tu me convieres Cria-de-la Cria-de-la Não é palpada Eu lhe acerto Eu nunca diria Não diria câРde Eu vejo Eu vejo Eu vejo Tiens Eu vejo E o pão Eu vejo O diabo recebe de la pôdra aos yeux. Eu não tenho nada para a pôdra do magro. Como é assim diz o Senhor. Eu me mantendo a quem está morrendo. Pelo menos o distinto. Pelo menos o problema. Eu me mantendo sobre o que Deus diz. Dá o que Deus está acolando a quem está morrendo. Rakhino, mas o nosso coração. Vénar. Ao 열ar o pastor. Fés de lido irunky e bondeso 작은. Pronostos a parando. Claro que você espera. Em ou定. Continua. Aleluia. 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 Eu me mantenderei allí. E o que ela disse? O que ela disse? Ela produz exatamente o que ela disse. Ela disse que ela disse que ela disse. O que ela disse? Deus nos visitou. Meu nome é tembela. Eu disse como uma blague. Deus nos visitou. Por dois anos. Eu sou o malha que eu vou. Não os anjos celestes. Mas os anjos que eu vou. Para que eu vou. Eu não tenho uma blaguezinha. Eu sou. Eu sou. Que esse dia. O que você tem que me perguntar? Eu sou. 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 A palavra é ter a fé em que vocês fazem. A palavra que vocês fazem é que vocês fazem. A única coisa que você deve fazer é que vocês não precisam de você. É que você deve ter a fé em que você é. Quem é você? Filho de Deus. Mesmo se você desistir. Mesmo se desistir. Relâve-te! Filho de Deus. Eu quero dizer a Satan. Eu quero dizer a Satan. Ata é tombou um pequeno. Ele não é tornou um pequeno. Ele não é tornou um pequeno. E ele se levantou um pequeno. Não se desistir. Não se desistir. Não se desistir. Não se desistir. Se você é um Deus. Você é um Deus. Ele se levantou. Se você, mamãe, continue a marcha. Eu quero dizer que você é seu filho. Não se desistir. Eu quero dizer que você é sua filha. Não se desistir. o que eu quero dizer se não pode não acreditar se você não acredita se eu acredita só os cria-se o que eu acredito ae-me a única coisa que o que você tem o que você pode fazer não é um mas eu te interrompendo o que você pensa que você é perdido Eu vos interdito de pensar como essa. Eu vos interdito de pensar que Deus não conhece. Se Deus não conhece, Ele não vai te chamar. Eu vos interdito de pensar que Deus não conhece, Ele não vai te chamar. Se Deus não conhece, Ele não vai te chamar, Ele não vai te chamar, Ele não vai te chamar. Meu grande amigo e te chamar, você não vai te chamar, você não vai te chamar. o que é meu amor o que nós temos o nosso país é o seu novo mensagem o nosso país é o homem é o nosso país é o nosso país é o que você está aqui o meu amor eu sei que tu é eu sou meu amor eu sou o trabalho, foi de querer matar Israélien, e escutem, quando Balaam se tornou lá, para matar Israélien, Balaam viu, uma étoile, atravessou a vallée de Moab, ele não viu os homens, mas ele viu uma étoile, uma étoile de Jacob, uma étoile de Belenuxo, uma étoile de Baraka, para não me dizer, não importa a faiblesse, os irmãos de Israélien, não os me dizem, Deus os ama, para não me dizer, 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 eia fio, para não me dizer, porque a palavra, diz que vocês têm, você disse, Jesus disse, Jesus disse, Jesus disse a fé, Jesus disse a fé, para a palavra de Deus, quem disse que ele era, ele disse a fé, Jesus disse, ele disse a fé, ele disse a fé de mim, Muita a personnalidade. Ele intere, Ele que me diz em mim. E que eu, o criança do message. Eu não sei o que é que é. Em nosso artista, nos artista o mensage, o motu écheco, o motu é drete. O motu I, não existe. Você vai conseguir. E tal vez a Mãe se senta para o judio Sa tiendra de mer Mãe se senta de mer Sa tiendra E tal vez a Jusca a sé que Tu veras La glória de Dieu Aleluia Amém Más Eu termino o passo Na Malésia do Bediai Oh pastor Que veux que Dieu vous bénisse Oh M'tu gaji M'un gaji La pédicace M'a sur-excitée Aubiri Il n'y C'est-à-dire C'est-à-dire Il est ngu Fou Enya Il a voula Placer dans la parole De Dieu Il a voula Placer dans la Réveillance De Dieu Le diable Il ne peut pas Résistir Où est-ce que C'était écrit Il a dit Qu'à Wapi Que le pasteur Jamoninga Dans l'année D'elle C'est là Une église C'était A quel verset Il a dit Qu'à Wapi Où est-ce que C'était écrit Il a dit Que le pasteur Mardi A telle année Dans l'année Dans l'année A telle chapitre A telle verset Il aura une église A Brazzaville Non Un Dieu Lui a parlé Dans son cœur Et quand il est T'entrée Dans le monde De la foi L'église Est venue A l'existence C'est pourquoi Moi je crois Que Réobote C'est la parole De Dieu Moi je crois Que la porte étroite C'est la parole De Dieu Tu ne souhaiteras pas Cinq minutes Avec cette citation Je vais te penir Je vais ajouter Mes bénédictions Les bénédictions du pasteur C'est une bénédiction du pasteur C'est une bénédiction du pasteur Je suis le témoin De ce que Dieu peut prendre Un homme De rien Je suis le témoin Je suis le témoin La gången C'est une bénédiction du pasteur Le stands Des bénédictions du pasteur Les bénédictions du pasteur Des bénédictions du pasteur Il est 이나 s Civic é na espera nas mãos plans ap do com Parra maladi Abitua magonjo kutese Puri o te-i Jou wa muti Non Apana Il les a envoye Ali watuma Ecute Musiki Pour liberer le malade Na cofundua wa gondjua Preche Ase ki ete capis Sa wanyo wa likwa wa fundua E a se ki ete dala serviti Na kwenye wa likwa katika uti Il veni A portee La delivra E teme e si Eske nu creu e a sa Jome na mini le Ti a envoye le pasteur keven Bongo ametuma m'tuva di keven Parle inspiração E ti a o pululis O traver du pasteur berbiloté Jumbo di berbiloté A venir a lituri Putje 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 Puta liberaçõ Jula ou Moje kua sa capsa Il n'y a pande aza Hakuna gafla E moje lé accompagnere Puta liberaçõ Moje kua sa com sa Namun igle Il n'y a pande aza Hakuna gafla E braname el di Napraname na sema Tu veritabli serviteur de gru Le tomishu wa mungu Ote wa kweri A un livre A nakitabo De beneduxio Ia baraka Kilton A le pousse A banaleta Kwa bibi arusi Si l'elema Nous sommes le veritabli serviteur de gru Kama Kwe li kwa li tuke watu Mishu wa mungu wa kwe li Lef soplema Trama ce soa Mou yunye mikono Chouvre mon livre Na fungo A kitabu chango Dans mon livre Dane kitabu chango Il y a des enfants Koko watoto Dans mon livre Dane kitabu chango Il y a des maisons Koko manyumba Dans mon livre Dane kitabu chango Il y a de lor Koko sahabo Pasta keva Kwan keva Il y a un frère Qui était venu nous voir à la maison Kona Ndougou Mou yunye mikono Il s'appelle Jonathan Anna et tu y a Jonathan Nous étions avec lui là-bas Parler de l'or Konez kumusia zahabo C'est ce frère Kona Ndougou Qui avait vu le miracle Mwenya Lyon eichar Dans ce petit ministère Dane udumando go La kilo Pour le kilo Quand j'avais dit Kota milisena Jete l'or dans ma main Nenazabu m'konos Jonathan est venu Jonathan Ndougou Il a saisi ma main Arichika m'konos Il a dit Maricene Che pesa les neuf kilos d'eau Che qui le pique Ese frère A yulodou A ete penido Parikyona zahabo Le dieu d'Abraham Mouyou Abrahama Le dieu d'Isaac Mouyou Issac Le dieu de Branham Mouyou Abrahama Le dieu de Kevenbach Mouyou Abrahama Le dieu de Jamonina Mouyou Abrahama Le dieu de Penbyombe Mouyou Abrahama Le dieu de Josué Chona Josué Chona Entre Maitena Ingia Sasa Dona cette église O le te pa kamisa y Se qui est de mon livre E enyei kondene Kitabichangu Jouvre les enfants pour vous Nawa Tsongoli à Watoto Vous qui n'avez pas d'enfants Nawa Tsongoli à Watoto Jouvre les mainsans pour vous Nawa Tsongoli à Manyumba Vous qui souffrez comme un locataire Nawa Tsongoli à Watoto Jouvre du travail pour vous Nawa Tsongoli à Kazi Vous qui croupissez dans la misère Nawa Tsongoli à Watoto Jouvre les affaires Nawa Tsongoli à Watoto Vous devez me faire de grands commerces Nawa Tsongoli à Watoto Soyez de grands hommes d'affaires Soyez béli Le bariquiwe Ono de Jésus Christ Jina la Jésus Christ Ressenté se la chacune Nouvelle-moi Je suis à peu près du Saint-Esprit Je suis à peu près du Saint-Esprit Que le Saint-Esprit vient Je suis à peu près du L'Occion Je suis à peu près du Pâcle L'Occion à Tentien Ono de Jésus Christ Jina la Jésus Christ Amén Amén Croyez vous êtes l'humour Mouhamin et Moukou Croyez vous avez reçu Mouhamin et Moumé Poquet C'est terminé Néhisha Ne priez plus Moussien Mbetena Pour aujourd'hui Terminé C'est le temps de la liberté C'est le temps de la liberté Je veux chanter un peu Mitaimba qui doit veut Parce que je sens On est dans un Sikia Je sens C'est de liberté Il est oure Je veux chanter J'oubile Mitaimba yubile Je veux chanter liberté Mitaimba oure Je veux chanter Mitaimba Je veux danser Mitaimba Oui Mon cœur est dans la joie Mouhamin et Mouhamin Mon âme est content Mouhamin et Mouhamin La grâce venez Et Anna venez Mouhamin Chantez liberté Mouhamin et Mouhamin Alléluia Alléluia Mais le pasteur me pardonne A Tcham Tchunga J'aime C'est le temps de 5 minutes Moutaka Mata Kikata J'ai terminé As juste Mouhamin C'est le temps de 5 minutes Parce que j'ai dit Chant Oh Oh L'outre à mes péchés Mouhamin L'outre à mes péchés L'outre à mes péchés Mouhamin 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 Oh! O tempo de pécho A tempestade a sonar C'est la liberdade, monsieur O tempo de pécho Étermino A tempestade a sonar C'est la liberdade, c'est la liberdade Amen, amen, amen C'est la liberdade, c'est la liberdade Amém 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 Meu tal do seque Amém A liberte Meu tal do show Amém A liberte Amém 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 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia, aleluia. 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 Lembra assortar Quaco toca